Fala gente, estamos começando mais um Fala e Fé e vai ser uma conversa muito boa. Estamos aqui com os pastores, o pastor Gisele, a Célia e vai ser muito top esse papo aí. Obrigado por aceitar o convite e estar aqui liberando algo para essa galera, para todo esse povo abençoado, o povo da fé. A gente sempre já inicia querendo saber quem é o pastor Gisele, quem são vocês. Que bom, bom estar aqui, bom poder compartilhar e falar um pouco de nós e poder essa galera conhecer mais a gente. Então, vou falar aí de mim, quem sou eu? Quem é você? Olha, eu digo que eu sou o fleumático, em processo de restauração. Sou empreendedor, eu sempre tive essa veia empreendedora, então atualmente eu atuo no ramo da construção civil e para quem gosta dos irmãos à obra, é naquela pegada. Então, eu estou construtor nesse momento. Então, sempre tive sonhos, sou um sonhador. Claro que passei por uns processos aí da vida que a gente dá uma... Enfim, a gente passa por um processo difícil e aqueles sonhos que você tinha quando era jovem, adolescente, às vezes você acaba deixando, né? Mas essa questão dos sonhos sempre eu tive, de ter os sonhos e buscar e correr atrás, isso sempre está dentro de mim, né? Então, eu sou esse cara. Fleumático porque esse temperamento mais calmo, né? Tem que equilibrar com o meu, né? É o oposto da Célia, né? E a gente se equilibra aí e sempre empreendendo, né? Sempre planejando algo para nós, para a família, agora para o ministério, né? Ministerialmente pensando também, empreendendo. Ainda eu não tenho uma formação acadêmica, mas já estamos pensando sobre isso, né? Eu tenho conversado com a Célia. E até é interessante falar sobre isso porque quando eu era jovem, né? Mais jovem, eu estou com 40 anos, sou jovem ainda. Jovem ainda. Mas quando eu era mais jovem, né? Eu tinha, assim, planos de cursar, fazer faculdade mais técnica, assim. Por exemplo, TI, alguma coisa nesse sentido, assim. Mas hoje, né? Hoje eu mudei totalmente. Hoje eu entendo, assim. E até por causa do chamado, do propósito. Eu acho que isso... Vai mudando, né? É, vai mudando. E hoje eu, com certeza, não entraria para essa área. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma, né? Então, hoje, se envolvendo com pessoas, trabalhando com pessoas, a gente tem uma outra mentalidade, né? Então, a gente conversa. Nas nossas conversas, a gente fala, o que a gente vai fazer? Fazer psicologia? Muitas coisas. Teologia? Mas, assim, não mais na área técnica, né? E uma coisa que eu tinha muito quando eu era mais novo, né? Eu pensei, vou ser um cara técnico. Até porque eu tinha esse temperamento, assim, que não gostava de falar muito com as pessoas. Meio quieto, só na minha, né? Mas, agora, isso tem mudado. E é bom. É bom demais, né? Então, é só esse cara. E estou, né? Hoje, aqui no pastoreio, estou crescendo, amadurecendo, vislumbrando coisas maiores, né? No chamado, também tentando puxar essa área profissional para, sabe, caminhar juntas, duas coisas. Eu estou nesse processo, assim. Eu sou esse cara que tenta se adaptar sempre, né? Na estação nova. E, graças a Deus, a gente tem conseguido. Antes da você falar, é só falar para os irmãos. Eu falei galera, né? Acostumado a estar falando com os jovens. Então, gente, me perdoe. Me perdoe, mas o povo, a igreja, a vida... Mas me perdoe pelo termo galera ali. A galera de Cristo. É, a galera de Cristo. Pois é, eu sou a Célia, né? Sanguínea. Sociável, né? Como um bom sanguíneo, sociável, que se comunica bastante, né? Onde chega, está se comunicando com alguém. Então, cheguei até esse moço, né? E a gente se equilibra. Hoje, eu trabalho de manicure, né? Quer dizer, já há 15 anos, né? E sirvo na igreja. Sou mãe, né? Da Larissa, da Isabela. E estamos aí, servindo. Sonho com ele. Sonho muito, né? Que ele cresça nisso. A gente ama estar com pessoas. Então, acho que hoje essa é a direção, né? E também não tenho a faculdade, né? Mas anseio também fazer no tempo certo. Aí nós vamos estar fazendo. E acho que é nessa área com pessoas mesmo. E é engraçado, assim, que a Célia fala que ela é manicure, né? Foi uma questão de opção, né? Sim, sim. Para estar com as meninas. Uma opção por causa das nossas filhas. A gente tem duas filhas, né? Uhum. A gente optou e ela decidiu também estar mais próximo delas, né? Então, isso é bem importante, né? Sim, foi escolha, né? Ter ela em casa é bem importante para nós, né? Para as gurias foi fantástico, né? Ainda é, né? Isso, ainda é. Eu saio, mas ela fica. A gente decidiu que seria, sim, a melhor forma de a gente conduzir a nossa família, né? Sim. Então, por isso que ela tem esse trabalho dela. E ela é um sucesso no trabalho dela, né? E é fantástico. Me ajuda muito, né? Ajuda em casa, financeiramente, com certeza. E a Célia também tem essa pegada de casa mesmo, né? Uhum. Então, é isso. Amo, amo servir, cuidar da família, cuidar da casa. Servir é minha linguagem, atos de serviço, né? É a linguagem do amor. Verdade. Então, eu me comunico muito assim mesmo. Então, eu amo isso. E foi uma opção mesmo que eu busquei estar em casa, trabalhar em casa, né? E as meninas, assim, elas aprendem muito, né? Com a gente. E eu sei que vai ter um tempo que isso vai parar, né? Uhum. E eu creio que vai chegar. Da mesma forma, é um dom, busquei no Senhor, que eu tinha que aprender. E na hora que eu tiver que entregar a entrega, tá tudo bem. É muito bom a gente, aproveitando o que vocês estão falando, né? Nessa questão, né? De sedular, né? Quando a gente fala de propósito, as pessoas, às vezes, imaginam, né? O propósito sempre, nossa, é algo gigante, algo que alcança. Uma vez, eu escutei uma história da mãe do Billy Graham, né? Que, em oração, Deus falou pra ela assim, o teu ministério é cuidar do Billy Graham. Uau. E aí, quem se tornou Billy Graham, né? Então, às vezes, a gente acha, não, mas eu tô em casa, né? E, ah, o que eu vou fazer? Não, né? Sim, sim. O maior ministério é a família. Vocês fazem, né? Isso. Isso. É isso. E tu me lembrou também da esposa de Billy Graham, né? É. Também. É, que tem uma história mais ou menos parecida, né? Que ela ficava muito em casa, cuidando dos guris, né? E ele saindo. Então, é bem importante isso. Bem importante. É, eu penso que meu maior propósito mesmo é cuidar da minha família, né? Eu tenho que ser bem-sucedida ali. E, assim, é um desejo de ver elas avançarem, seguirem o que a gente ensina, né? Os padrões. Eu sempre falo pra minhas filhas, eu tô criando mulheres que amam o lar, que amam a família, que são mulheres de fibra. Não tô criando uma Barbie, né? Eu tô criando uma mulher de verdade, uma mulher real. Então, você precisa olhar pra mim como teu exemplo, né? E elas olham e elas pegam o que a gente fala. E é bom demais. É bom demais. Eu oro por isso hoje, que mulheres olhem para o seu lar. Isso. Sabe? Voltem à origem. Né? Não... Dá pra equilibrar muito bem. Muito bem. Ainda mais agora, né? Com o digital. É. É verdade. É verdade. Isso mesmo. Mas como é que vocês se conheceram? Falou de família, vocês já falaram dos filhos, mas como é que foi? É, estão me adiantando. Vamos voltar pra origem. O início. O início de tudo. Foz do Iguaçu, né? Gisele, eu acho que era meio nômade a família dele. Eu acho que eu falo essa parte. Fala, fala. Meus pais, enfim, eu sou natural de Porto Alegre, mas os meus pais, eu acho que eles mudaram muito cedo pro Paraná. Eu acho que eu fui com uns 4, 5 anos. Eu era bem pequeno, né? Então, a minha criação foi no Paraná. E filho de pastor, enfim, né? Aquela... É uma benção. É, né? É uma benção. Claro que é. E mudando de cidade e tal, né? Nós passamos por muitas cidades no Paraná, né? E numa dessas, Foz do Iguaçu foi eleita. Pra me encontrar, né? Deus levou lá. Fomos morar em Foz do Iguaçu, ainda nos anos 90, ali, 97, 96, 97, por aí, né? Não me recordo muito bem exatamente, mas foi nessa época aí. E eu tava com o quê? 14, 15 anos, por aí, né? Então, ali... Acho que menos. Menos, né? Menos. Menos. E ali a gente se estabeleceu. Meu pai sempre envolvido com o ministério, né? Da igreja, na época, né? E eu cresci, né? Eu acho que a adolescência, a juventude foi Foz do Iguaçu, né? Então, aí que eu conheci a Céliana. A cidade dela. Isso. Foz do Iguaçu é a cidade dela. Minha cidade amada. Eu conheci ela e... Acho que, né? Nós começamos a namorar, né? Logo em seguida. Uns dois anos depois. Eu tinha 15 pra 16 e ele tinha 16 pra 17. Então, eu sempre brinco, né? Que nos anos 2000, quando as pessoas diziam... O mundo vai acabar. É o apocalipse, anos 2000. O nosso mundo tava começando. A nossa história estava começando. Eu sou a romântica da coisa, né? E aí, a gente começou a namorar. Na verdade, foi assim. Eu sempre gosto de enfatizar isso porque, às vezes, hoje em dia as coisas é muito acelerada, muito rápida no meio dos jovens. Mas, naquele tempo, a gente tava nos adolescentes, a gente se conhecia, a gente foi pros jovens. E, ali, a gente tinha uma amizade. Tinha uma amizade. E aí, um dia, num evento dos jovens, ele falou assim pra mim... Ah, vamos... Você vai pra conferência, lá pra... Congresso. Congresso. Congresso de jovens em Curitiba. Falei... Não, não vou. Aí, ele... Por quê? Não, minha mãe não deixa. Daí, ele... Não, mas vamos. Tu e a Tânia... Meus pais vão. A nossa família cuida de vocês. O cuida de vocês falou muito no meu coração. Foi um gatilho, assim. Cuido, cuido, cuido. Ficou? Ficou assim no coração, né? Eu sonhei, eu passei... Meu Deus, ele cuida. Ele cuida mesmo. Ele não quer usurpar nada em mim. Ele não quer roubar um selinho. Ele não quer roubar um carinho. Ele tá, né? Cuidado. Passou... Isso foi em setembro. Aí, passou. Se teve, eles foram. Eu não fui mesmo. É rigoroso o regime. É, o regime da minha mãe. Aí, eu sei que a gente começou a estar mais próximos. E eu comecei a orar. Não falei nada pra ele, nem pra minha mãe, nem pra ninguém. Comecei a orar. Mas, assim, eu tinha 15 anos. E, dentro da casa dos meus pais, se chegasse aos 15 e quisesse namorar, podia namorar. A minha mãe sempre deixou isso claro pra nós. Antes, não. E, depois, seria avaliado, né? Se podia. Então, a gente pegou e eu comecei a orar por aquilo. E, aí, assim, ele foi percebendo. Lentamente, mas foi percebendo. Mais lento. É. Sempre mais lento. Aí, numa virada de ano, né? De 99 pra 2000, foi. Eu tava orando numa rede, num balneário, que a gente foi em família. Eu tava ali, comecei a olhar e orar. Senhor, eu gosto dele, mas eu não quero me iludir. Eu não quero namorar com um cara que não é pra mim casar. Eu bem decidida da coisa. Então, se assim, se é o Gesiel, ele vai se posicionar. Porque ele é lento, Senhor. Então, ele tem que se posicionar. Pra mim, namorar com ele. Agora, se não é ele, tira do meu coração e tá tudo bem. E fiquei com aquilo. Passou só uma semana. Tinha um casamento. A gente era a dama de honra ali no casamento, né? Tinha vários jovens fazendo parte daquele momento. E a gente começou a se olhar mais, se olhar mais. Naquele casamento, ele me pediu em namoro. Daí, eu prontamente, sim, né? Se posicionou. E eu já tava orando. Eu, sim. Aí, entrei pra dentro de casa. Minha mãe permitiu a gente vir a pé. Não sei como aquilo. Resposta de oração. A gente veio conversando o caminho inteiro. E pai, eu num salto alto, que eu vivia de salto, né? Hoje, não. Mas a gente conversou muito. Aí, ele me pediu em namoro. Daí, eu falei, sim. Ele me deu um abraço. Um beijinho no rosto. Tá bom, então. Manhã, a gente se vê. Vou te apresentar pra minha família. Mas eu já era muito amiga da família deles, né? Então, nós iríamos oficializar. Sim. Daí, eu entrei pra dentro. Minha mãe perguntou, e aí, princesa? Eu, tô namorando. Ela, o quê? Não, ele me pediu em namoro. Eu aceitei. Daí, ela, ai, meu Deus. Não, você tinha que ter enrolado ele. Porque, assim, de uma vez, você dizer que sim. Falei, claro, mãe. Eu gosto dele. E outra, ele é lento. Se eu falar, vou pensar, ele não volta pra receber o sim. Então... É, vou pensar ou não, né? É, vou pensar ou não. Daí, eu falei, não. Mas, geralmente. Aí... Talvez, pra pensar, ii... Não, lento daquele jeito. Não, não. Daí, eu falei, não, já é. Aí, no domingo, a gente deu as mãos na igreja, né? No final do culto, ali, de mão dada, todo mundo olhando. Daí, já era o sinal, aí, aquela coisa e tal. Porque eu nasci na igreja, né? Então, todo mundo me conhecia ali. É, detalhe. É. A igreja era, né? Criação, de nascimento. Sim, meu avô estava na pedra fundamental da igreja ali, entende? Isso aí é. Então, tem muita raiz lá. E aí, eu... Daí, a gente apresentou pros pais, assim, né? Eles já sabiam, né? Não era surpresa pra ninguém, eu acho, mas... A gente se conheceu nesse contexto, assim, de igreja. Esse é o contexto de igreja, né? Sim. Congresso, jovens, enfim. Eu ia lá pro fogo, assim, no congresso, e ele ficava lá no fundo, assim, olhando, observando, resistente, lento. A Célia, eu conheci ela nos mantos, né? Que vergonha ele dizia. Se envolvia lá no... No Xaramadá. No Xaramadá, né? Perdi a mulher lá. E daí, no outro dia, no outro dia ainda tinha que aturar o Adriel me imitando, né? Que é o que que eu fazia. Ah, sim, pessoal. O Adriel é meu irmão. Na época, ele era bem pequenininho. Mas era engraçado, assim, a gente namorou quase três anos, né? Casamos, noivamos, casamos. É, primeiro, né? Eu sou o primeiro namorado dela. Isso. Ela é minha primeira namorada, né? Então, esse contexto, assim, bem tradicional. Bem tradicional. Bem bom. De crente, né? Glória a Deus por isso. Isso mesmo. Glória a Deus por isso. É isso aí. Como é que foi vocês, o encontro com Cristo, né? Como é que foi, né? Como é que vocês tiveram o encontro, né? Até nós tocamos ali, deu aquela brincadeira interna de filho de pastor, né? Filho de pastor, né? Ah, mas tem que aceitar Jesus, né? Não, é, tem que aceitar Jesus. É importante, né? É importante. Como é que foi, assim, pra vocês, esse encontro? Pra mim, assim como eu tava falando, né? Eu falei, como eu cresci dentro do lar cristão, né? Meus avós, até eu gosto de citar isso. Teve um tempo que eu tava rememorando isso, né? Que é bem importante. Hoje, na idade que eu tô hoje, eu começo a entender algumas coisas, né? A partir dos meus avós, por exemplo. Por parte de mãe, meu avô era apóstolo. Só que a gente não sabia disso. A gente vai saber depois que... Meu avô era, por parte de mãe, ele era apóstolo. Ele ia abrir igrejas, ele, né? Naquela época era muito difícil, né? Não tinha esse transporte, essa facilidade que nós temos hoje. Então, e o meu avô, por parte de pai, ele era, assim, um pastorzão mesmo, assim, numa pegada evangelística, assim, né? Então, eu tenho duas vertentes, né? Bem fortes. Bem fortes, né? Que, assim, eu acho muito, muito importante considerar isso, né? Então, eu venho dessa vertente. Os meus pais sempre foram cristãos, né? Nasceram, né? O meu avô, por parte de pai, se converteu. Enfim, meu pai também se converteu depois. Mas, eu, né? Já nasci num lar cristão, né? Então, daí você vem, né? Já com esse ambiente, né? Mas, assim, receber a crise. Porque a gente fala, né? Precisa receber a crise, né? Porque filho de crente tem que passar pelo processo. É igual pra todo mundo, né? Não é crentinho. Não é crentinho. Tem que passar. Eu vim a confessar publicamente. Porque você vem, né? Na tradição, vem, né? Vem naquele embalo, tudo, né? Você se cria na cultura, enfim. Mas, a confissão mesmo, pública, o batismo, foi bem, daí adolescente já, né? Doze, treze anos pra ele. Então, foi aí, realmente, a minha confissão, né? Confessar a Jesus, né? Que, a partir daí, então, começa a minha caminhada, assim, mais de fato, né? Sim. Aí, a partir dos treze anos que eu começo mesmo a caminhar na fé, né? E ele começa a se envolver mais, né? Começa a se envolver com jovens, com música dentro da igreja. E aí, vai. É uma bênção. É, eu também, né? Dentro desse contexto, meus pais já eram cristãos, serviam na igreja. E a gente ia junto, né? Aí, eu lembro de um convite pra batismo, né? E o pastor disse assim, na época, né? Vocês não vão batizar? E eu e as outras adolescentes ali, né? Falei, não, não, não quero agora. Porque eu não entendi exatamente, né? E aí, ele disse assim, você é convertido ou convencida, menina? Vamos se converter? Aí, eu, tá. Vamos se converter, então, né? Aí, eu entendi que eu tinha que, né? Passar alguns processos. Daí, eu conversei com a minha mãe, meu pai. Daí, a mãe falou assim, ó. Nunca eu quero que você sirva o Senhor, aceite o Senhor por uma imposição nossa. Mas a minha casa é assim, assim, assim. Então, se você reconhece o Senhor, já aceitou ele, então, se batizar é só um passo, né? E, quando você errar na sua caminhada, você se arrepende e pede perdão, né? Não quer dizer que você errou, não vai mais para o céu. Aí, ela me esclareceu todas as coisas. Uau, que legal. E eu achava que eu tinha que estar toda certinha, né? Eu tinha essa coisa assim, ai, não, não vou me batizar. Porque, e se eu errar? E eu não estou certa se é isso? E, aí, fiquei com os questionamentos. Mas, eles me explicaram. Daí, eu fiz o discipulado lá, as orientações. Aí, batizei. Tinha uns 13 anos, né? Em 98, foi. Estamos aí, sempre servindo na igreja, sempre participando, né? Eu tinha alguns medos que eu fui vencendo no decorrer da caminhada. Muito bom. Como é que foi, então, esse tempo, assim? Vocês começaram a entrar, de fato, no ministério e servir, né? Você falou ali da música. Você falou ali também, começou a tocar. Como é que foi esse tempo pra vocês? É, pra mim, foi, assim, comecei timidamente, né? Nos congressos que tinha de jovens e tal. Se envolvendo com essa questão jovem, assim, né? Mas, de fato, mesmo, foi quando eu comecei na música, que é, comecei como baterista, né? E, né? Eu me lembro muito bem que, na época, eu comprei uma bateria. Nossa, uma big de uma bateria, né? Sete peças, assim, enorme aquela bateria. Era até difícil de montar ela pra tocar. E aquela bateria, muitas vezes, eu servia a igreja, né? Com um instrumento, tocando um instrumento, né? Então, foi ali, foi esses passos, assim, né? Que eu comecei a caminhada ministerial, né? Na música, né? E vim um longo período na música. Muitos anos. Muitos anos, né? Aí, depois, quando já estávamos em Caxias, que eu comecei a ampliar esse horizonte aí, que é sair da bateria e ir pra um violão, né? Começar a cantar, né? Mas, quando chegou em Caxias, tu já começou a fazer isso, né? Isso, isso mesmo. É. Quando chegou em Caxias, é como se virou uma chave, né? Virou. Tá, então vocês casaram lá, ficaram lá e vieram pra cá depois. É, sim. É que logo que casamos... Foi rápido, né? Foi velozmente. Casamos. Dali alguns meses, a Célia já... Seis meses. Seis meses, né? A Célia já ficou grávida da Larissa. Né? Então, foi um turbilhão, assim. Não tivemos nem essa nossa curtição, assim. De recém-casado, que a gente aconselha, né? A gente aconselha muito isso, mas a gente não teve. Segura. Segura. É bom. Vai curtir, vai viver sua vida a dois, né? Vai dar uma viajada aí. Aproveita. Porque a gente não teve isso, né? Sim. Foi rápido, né? Mas não que a gente tenha esse, né? Algo assim, assim disso. Não, foi bênção. A gente entende hoje. O processo de cada um e de cada um, né? Mas a Larissa veio rápido e a gente tá vivendo um turbilhão e a imaturidade nossa, né? Tudo essas coisas, nós vivendo, né? Também teve uma questão muito, que pesou muito, que foi a nossa, principalmente da minha família, né? Dos meus pais, enfim. Ainda quando estávamos namorando, nós mudamos de denominação de igreja, né? Então, você imagina, né? Aquela... Eu sei. Aquele processo, a mudança, enfim, lidar com aquilo. Casamos e eu já estava em outra igreja e ela permaneceu. Então, tudo isso, né? Mexeu com a família, né? É. Daí, logo que casamos, tivemos o nosso canto, tudo certinho, né? Mas, dali, a Larissa já veio, né? E a gente estava num processo muito acelerado, assim. E foi quando algumas coisas a gente passou uma situação difícil. Na época, eu me envolvi com uma sociedade, uma empresa, né? E a pessoa com quem eu me associei não era de boa índole. E aquela imaturidade de guri querendo empreender, sabe? Sem estudar antes, sem se preparar antes, sem... Enfim, você que está me vendo aí, pelo amor de Deus, não faça isso. Não. Vai estudar, vai, né? É. Vai se preparar antes de empreender, assim, de qualquer jeito, né? Então, isso foi, isso, né? Nos... Essa situação meio que encerra um período na cidade de Foz do Iguaçu, né? Até assim, eu estava insistindo muito, assim, porque eu sempre, né? Mesmo que está dando tudo errado, você está brigando e querendo que as coisas aconteçam, né? Até que um dia eu, né? O Senhor, né? Porque quando você fica muito teimoso, aí Deus usa um profeta para falar com você. Para pôr o dedo na sua cara e dizer assim, não, você errou aqui, né? Estou te levando para uma outra terra. Enfim, foi muito... Claro. É, foi muito claro, né? Que Deus estava encerrando aquele tempo nosso ali, né? Então, daí você imagina o casal novo, passando uma situação financeira terrível, né? E a gente acabou indo para dentro da casa da minha soca, uma coisa que eu falei para ela, assim, nunca vou morar com a minha soca. Não, na rua, nem na rua, a gente dizia. É, olha só. Foi parar lá dentro. Foi parar lá dentro. E a minha mãe, querida, pegou e deu o quarto dela para nós. É uma bênção. É, é uma bênção. Passamos por toda essa situação, né? Aí, eu vim primeiro para Caxias, né? Na época, meu pai já foi reconhecido pastor, veio para Caxias antes que eu, né? Ele já estava com uma congregação aqui, pastoreando. E, em toda aquela situação, eu vinha para Caxias, né? Vim para Caxias. Então, em quando? Julho de 2004. Olha só. Julho de 2004. Então, aqui, em Caxias, né? Aí, pela necessidade, daí meu pai liderando, pastoreando, tinha uma necessidade aonde? Louvor. Mas, aqui que eu vinha pegar um instrumento, né? Um violão e começar a cantar. Então, foi, em todo esse processo, foi assim que eu iniciei, com, né? Tocando instrumento e cantando, ministrando canções, né? Então, foi nesse turbilhão de coisas, né? Quando a senhora chegou aqui, me viu cantando, falou... Calma aí, esse senhor. Ficou assustada, né? Com aquela mudança. Sim. Eu tive várias versões dele em todos esses anos, né? Essa aqui é uma versão. Essa versão atual, eu gosto mais do que do início. Porque tá melhorada, tá muito melhorada, né? Tá turbinada aí pelo Espírito Santo. Você investiu bastante. Investi. Sou visionária. Mas, foi muito bom, realmente. Foi assim, né? Então, eu fui servir no louvor também, né? Cantando nos grupos da igreja. Fazia teatro. Estava sempre envolvida, envolvida em tudo que é coisa lá. E nessas, assim, quando a gente foi pra Batista, casamos e fomos congregados aí na Batista, né? Nós éramos assembleianos. E aí, ali também fui servir no louvor. Daí, servindo ali. E, quando tivemos que sair dali, nessa época ele tocava bateria, eu, Beck, a gente saiu. E viemos pra Caxias. Ele veio primeiro, como ele falou. Eu vim só em setembro, daí, de 2004, com a Lari. Aí, cheguei aqui no primeiro culto, assim. Eu me choquei mesmo. Mas, eu entendi que tinha a ver com o que o Senhor falou. O que o Senhor falou lá em Foz. E, se Deus falou, é amém. Pra mim, não tem. Vou questionar. Não tem. Aí, eu falei... Eu entrei, assim, eu comecei a chorar. Porque eu lembrei. Porque, naquela profecia lá, Deus falou sobre sonhos do coração dele, que eram sonhos do Senhor. E ele disse, assim, pra mim, eu sonho em cantar. Eu sonho em ter um ministério, assim, que canta e as pessoas são curadas. A gente não via isso, né? Lá. E eu falei, nossa. E, quando eu cheguei e eu vi ele cantando, eu recebi um bálsamo mesmo, né? E ele cantando, quão belo é o Senhor. Quão formoso é o Senhor. Nostálgica, né? Foi muito nostálgico pra mim. Aí, eu chorava e dizia, meu Deus, amém. Nós queremos mais. E, ali, eu fui servir com ele. E, a gente foi avançando daí de líder de louvor, líder de jovens. Aí, depois, casais, né? Por último, foi casais. Líder de louvor, né? Primeiro, né? É, primeiro líder de louvor. Depois, pra os jovens. É, e pastoral, né? Pastoral, depois, é. Foi reconhecido como pastores, ainda na outra denominação. E depois, casais, né? Depois, departamento de casais. E o que era mais apaixonante pra vocês no ministério? O que é mais apaixonante? Mais apaixonante? Pra mim, eu posso te dizer que é pelo fato de sermos falhos e fracos. Mesmo assim, nós somos alívio, influência, né? É, podemos levantar outros, mas pelo poder do Espírito Santo. A dependência do Espírito Santo. É. Isso é o que realmente, assim, nos toca. Porque é por isso que a gente ama, né? A vida do Silvio e da Rô. É. Porque é isso que a gente vê neles, né? É, toda a nossa humanidade. Porque a nossa humanidade vai aparecer uma hora ou outra, né? Sim. As pessoas vão ver que a gente é ser humano. A integridade, né? A pessoa que tem caráter, que é íntegro, ela transparece. Ela não consegue esconder quando ela tem falhas. Quando, enfim, você é vida real. Isso. E a gente vive isso. E quando a gente chegou aqui, a gente se identificou muito. E ver as pessoas sendo transformadas, casamentos restaurados, famílias restauradas pelo poder de Deus, isso é muito maravilhoso. A gente se alegra, a gente chora. É, é o puro poder do Espírito. Isso aí. Não tem outra... É. Então, isso é que nos toca, né? Profundamente no ministério. E o cuidado, né? O cuidado de Deus. Todos esses anos, eu olho pra minha trajetória. Com certeza. O cuidado de Deus é muito grande. O amor de Deus é muito grande sobre a nossa vida. Então, não tem como você não se apaixonar por um Deus tão maravilhoso. Um Pai tão presente, né? Tão bom, né? E o Espírito Santo tão ali, né? Cavalheiro com a gente em tudo. Uhum. Né? Respeitando os nossos processos. Os nossos processos. É. O amor de Deus é incrível, né? É. Isso aí. Uma experiência, ou uma ou duas, assim, que vocês tenham, assim, que seja mais marcante, ou uma das mais marcantes com o Espírito Santo? Sempre faço essa pergunta que eu gosto. Olha, como eu sou um pastor-mestre, as minhas experiências com o Espírito me envolvem muito a palavra, né? Uhum. Eu posso, assim, dizer que teve várias vezes que eu no trabalho, sabe? No trabalho, nas minhas conversas com o Senhor, né? Coisas chegam por pura revelação. Naquele momento, eu tenho que parar e chorar. Parar, chorar, sabe? E, enfim, sabe? Meditar naquilo, né? Porque é esse tipo de experiência que me fascina, sabe? A última agora, bem recente, porque eu amo cristologia, né? A pessoa de Cristo, pra mim, é fascinante. Na Bíblia toda, né? Tudo que for falar a respeito de Cristo é fascinante. Então, eu tava no trabalho e meditando, sabe? Daqui a pouco, algo, assim, pura revelação do Espírito. Não tem nem, sabe? Não li em lugar nenhum. Sim. Pura revelação do Espírito. Porque eu começo a fazer perguntas, assim. Eu começo a viajar mesmo, né? Senhor, o Senhor vai ficar com esse corpo de homem mesmo, por a eternidade. Sim, sim. É doido, assim. É bom, cara. Eu também faço. Claro, é bom demais. Tem que ser por aí, né? Mas, lógico. Esse tipo de pergunta, assim, como é que vai ser, Senhor? Você vai, né? É esse tipo de revelação, de resposta muito pessoal, sabe? Que é muito pessoal mesmo, né? E daí eu tenho essas experiências. Aí eu tenho que parar, cara, e chorar lá uns 5, 10 minutos. Choro, 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 né? E depois me recome e volto a trabalhar. Então, essas experiências, assim, que pra mim são marcantes, né? Experiências no meu devocional. E teve vezes que eu não queria sair dali, né? De perceber mesmo que uma glória tomou o meu ambiente ali de oração, de meditação. Então, são experiências assim, né? Bem intimista, bem dentro desse meu universo, assim, de... Bíblico mesmo, tá envolvido com a palavra, né? Essas são essas experiências, assim, que marcam a minha vida. Top. E você, Sérgio? Ah, eu, assim... Como, né, lá no meio que eu estava, assim, eu sempre sedenta pelo Espírito Santo. Então, eu me jogava. O fogo. O fogo. E aí, eu, naquela época, assim, eu tinha algum discernimento, mas eu não entendia que era o Senhor falando, né? Me instruindo. E, às vezes, sonhos. Até hoje, assim, eu tenho muitos sonhos que são Deus me mostrando alguma coisa. E aí, eu, né, tinha... E eu não me ligava naquela época. E quando eu via, pá, Deus cuidando, Deus me... Aí, eu, ai, eu lembrava daquilo. Aí, eu fui construindo, né, a minha intimidade com o Senhor, dessa forma. Oração, oração. Músicas, eu sempre gostei mais de música de adoração mesmo, e foi indo. E, só que, algo que me marcou muito, que quando minha mãe adoeceu, eu sempre falava pra mãe, assim, Mãe, a senhora precisa receber o Espírito Santo. Porque é muito melhor do que qualquer coisa. E ela dizia, eu não recebo. É por causa da minha língua. Eu sou muito brava. Eu me explodo. E ela não conseguia receber. Ela travava tudo. Ela não cria, né? Não cria, é. E, apesar de sempre ir pra frente, receber a oração em posição de mão, mas nunca recebia. E, então, assim, eu alimentava ela. Eu falava sobre, né, as experiências e orava por ela. Mas, nesse período, quando o que me marcou foi, assim, a mãe passou sete anos doente, né, de câncer. Ela teve até um tempo muito bem, mas, no final, já não era bom, né? E eu sempre orando, Senhor, aí a minha mãe morou um tempo aqui, depois ela voltou pra Foz do Iguaçu. E aí, eu orava, Senhor, eu não quero que a minha mãe faleça e eu não esteja lá. Eu quero estar lá. E eu orando, me preparando e preparando também ela. Quando eu disse assim, mãe, eu vou aí. Daí, naquele ano de 2013, eu fui três vezes lá. E daí, eu falei, mãe, eu vou aí. E ela ficava, a Célia vai chegar hoje? Que dia a Célia vai chegar? E afetou bastante a memória dela também, né? E, assim, ia orando e eu falava, Senhor, eu quero estar lá. Não me deixa aqui. Não deixa eu sofrer isso aqui. Eu quero estar presente. Quando a gente foi, né? Foi no... A mãe fazia aniversário, o Gêse primeiro. Daí, a mãe, no dia seguinte. Nós fomos no dia do aniversário dele pra lá. Eu falei, nós vamos aí comemorar. Tinha a mana, a mãe, o meu cunhado, ele, tudo ali. 2013, né? Isso, agosto de 2013. Daí, nós vamos celebrar, vamos celebrar. E eu com aquela coisa assim, nós vamos celebrar, mas, no fundo, eu sabia que eu não ia celebrar. Só que eu orei, eu falei assim, eu tô saindo daqui, Senhor, pra sepultar minha mãe. E a gente pegou o carro do pai dele emprestado e foi, a viagem daria cinco dias. E de volta. Daí, era um bate e volta mesmo. Mas, quando eu cheguei lá, naquela noite, a gente conversou. A mãe falou, dias que eu não durmo bem. Eu falei, senhora vai dormir, nós vamos morar, senhora vai dormir. E ela, ali, amém, amém, tá? Dormimos. No dia seguinte, ela teve um edema cerebral, que era uma convulsão, né? Deu uma convulsão. E aí, minha irmã me ligou correndo. Vem aqui, vem aqui. A mãe tinha ido pra casa da minha irmã e eu ia em seguida. E daí, nós já fomos, né? Cheguei lá, deu outro. Deu dois. Só que, quando deu o segundo, eu botei as mãos, assim, na minha mãe e falei, para agora. Não é tua hora, espírito de morte. Porque eu sabia que a mãe não estava pronta. Mas, eu falei assim, calma. Todas as crianças olhando, imagina a cena. Eles veem a avó falecendo. Não tinha como, né? E eu, em nome de Jesus, pare agora. E a mãe parou. Aquela situação parou. Nós olhamos, eu levantei a cabeça dela. Ela piscou. Eu falei, mãe, nós vamos para o hospital agora. E a gente foi. E daí, eu dei a internação. Fiquei lá, passei os processos. O médico falou, não tem o que fazer. Falei, tá tudo bem. Daí, ele falou para mim, assim, tem pessoas para vir? Vocês têm que falar com alguém? Tá tudo bem, vamos fazer. E encaminharam, e tudo se encaminhou. Só que, esse processo durou uma semana. E eu falei para ele, eu vou ficar aqui. Ele, ah, eu vou ter que voltar, vou ter que voltar. Falei, eu vou ficar aqui com as meninas. Eu só vou quando tudo estiver acabado. E fiquei ali. E daí, ele veio embora na terça, na quarta. A gente já sabia que era assim, estava encerrando. Mas foi de um sábado ao outro sábado, uma semana. E naquela virada ali para o sábado, sexta para o sábado, eu sabia que seria. Eu queria estar junto, mas eu não estava. Mas eu orei, eu preparei minha mãe. Ela não falava mais, ela só chorava. E eu, mãe, vai com Jesus. Eu cantei, eu ungi ela. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Fui embora dormir. No fim da tarde, a gente teve a notícia que ela faleceu. Aí, amei, né? Eu estava forte. Uau! Bem forte ali. Cuidei das minhas filhas. Fiquei amparando o pai. Fiquei mais uma semana, voltamos. Quando voltamos, começou a cair minha ficha de tudo, né? E foi passando. Eu contava as coisas para ele. Contei dos momentos de hospital, de tudo. E só que aquilo fica muito vivo na tua mente. E eu comecei a orar. Orar e falava, Senhor, a minha mãe me liberou. O Senhor tem um chamado na nossa vida. Porque naquele ano de 2013, a gente passou pela aspiração pastoral naquele ano. É verdade. Ela orou com a gente. E quando ela veio ali, ela falou assim, minha filha, serve ao Senhor. Essa é a tua vida. Serve ao Senhor. Você, Gisele, é um homem de Deus. Ela abençoou a gente. Falei, tá tudo certo, Senhor. Mas eu não quero ter tristeza. Eu sei que a mãe tá com o Senhor. Que é importante, né? E aí eu fiquei em oração, assim, um domingo todo, que eu tava chorosa, chorosa. Fiquei em oração. Nós fomos pra igreja, fui pro louvor. Aquele louvor tomou conta, assim. Aquele ambiente foi tomado. E na Batista, às vezes, ali, um pouco o pessoal se assustava comigo, assim, né? Um pouco não, né? Muito. Só que assim, eu... O pessoal assustava muito. Eu me entreguei tanto, que eu fui pro chão. Eu não senti as pernas, fui pro chão. E o louvor ficou muito longe de mim, muito distante de mim. E eu me deparei, assim, em espírito, diante do trono do Senhor. Eu só via os mantos e os pés. E uma glória, assim, inundando. Me curando, assim. Eu te cuido, eu te cuido, assim. Aquilo me enchendo. Eu falei, Senhor, isso, eu quero ser curada. Eu sei que a minha mãe tá aqui, tá com o Senhor. E eu quero te servir. Me prepara, eu quero te servir, eu quero te servir. E aquilo me inundando, me inundando. Não sei dizer tempo. Sei que quando eu sentada ali, né? Eu no chão, um irmão veio. E ele... Série, Série. E ele era enfermeiro, ele ficou preocupado. E ele... Série, Série. Um copinho de água. Eu só sentei e fiquei quieta, assim, no canto da parede. Acabou o louvor, eu ali ainda. Aí, a irmã do lado. Vamos, levanta, Série. Daí, eu... Faz a viasca, Série. Vamos, levantei. Levantei, fui pra lá. Mas aquela imagem da glória de Deus, assim, era muito intensa. Eu só queria chorar. Eu só chorava, chorava, chorava. E, assim, foi muito marcante. Porque depois daquilo, Jesus, nunca mais eu tive o sentimento de tristeza. Por a mãe ter partido, pelo luto. Depois, tive um sonho. Ela, assim, numa sala branca. E de uma casa, tudo branco, uma mesa. E eu pra ela, assim. E eu chorava, e ela chorava. Ela dizia... Ai, tá tudo bem. Tá tudo bem. Quando eu olho pra porta, tá ele e um homem de branco. E aí, a gente sai na porta da casa. E aquele homem fala assim... Olha, vocês vão seguir por aqui. Só que você tá vendo ali na frente, tem um desnível. Que, claro, né? Da calçada pra baixo, assim. Ele mostrou. Sabe aquele desnível? Vocês vão cuidar pra que pessoas não caiam. Vocês vão cuidar de pessoas. E vocês vão cuidar pra que elas não caiam. E a gente saiu junto. Só que, quando eu olhei pro lado da casa, eu vi uma caçamba de entulho. E a minha irmã tava lá, mexendo nos entulhos. E acordei muito triste, chorei. E falei, Senhor, eu tô liberta do meu luto. Tá tudo bem. Mas a minha irmã não tá. Então, eu sei que a minha irmã ainda tem, até hoje, tristeza, saudade. A saudade é muito grande que a gente sente. Mas aquela... O sentimento não tem mais de luto, de tristeza. Tá resolvido. Tá resolvido isso. Então, o Senhor, ele trabalha comigo assim. Às vezes, é uma palavra que sobe e eu entendo. E vai, assim vai. Porque ela é profeta. Ela tava só... É. Ela começou com o sonho. É. Ah, profeta do céu. É a profeta do céu. É a profeta. Profeta. E aqui... É, o mestre e o pastor, né? Sabe que um tem que equilibrar o outro, né? É nisso. Eu tenho uma em casa também que eu digo, calma, calma. 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 Eu não sei. Mas é isso. O Senhor é tão maravilhoso. O Espírito Santo, realmente, as experiências com Ele nos curam, nos libertam. É isso mesmo. E como é que foi pra vocês, né? Conhecer a verbo aqui em Caxias. Como é que foi esse contato? Que loucura! Toda essa... Essa nossa... Nesses nossos processos, né? Conhecemos o verbo, o verbo da vida, através do rema, né? Da escola rema, né? Então, pra nós, assim, pra nossa história, tá muito ligada, né? E é bem importante porque isso foi 2015, né? 2014. Final de 2014, 2015, iniciou rema. 2015, iniciou rema. Isso. Então, nós conhecemos a Igreja Velha da Vida. No rema. No rema. Então, foi assim, né? Que nós iniciamos o rema e essa caminhada, que são dois anos, né? Nos deu a oportunidade de conhecer, na época, o pastor Rafa, o Ortaim Bento, né? Nós tivemos muito contato naquela época, ainda estávamos lá, o pastor Rafa foi lá ministrar. E eu vim aqui uma vez, né? Então, foi muito bom essa época, assim. Foi assim que nós conhecemos o verbo da vida, né? Sim. Foi fazendo... Fizemos o rema, tinha o conhecimento das pessoas ali, turma pioneira, né? Uau. Aí, passou-se, se formamos, aí só seis meses depois, sete, sete meses depois, eu acho que a gente veio congregar na verbo daí. E como é que foi, assim, para vocês, quando estavam na verbo, né? Esse processo, porque... Eu sempre faço essa pergunta, porque, cara, a verbo, ela é... Você chega aqui e você fica, às vezes, assim, espantado, né? Porque, pá, mas como? Não, mas... Mas tem até isso no banheiro, né? Tem até vaso no banheiro. É, tu fica assim... É muita coisa, é muita organização, excelência, né? Excelência, né? E como é que foi para vocês? Porque, para mim também, eu tive, assim, um choque, né? De realidade de uma coisa para outra. E como é que foi para vocês? Depois, vocês se vêem no ministério. Porque eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu disse, cara, eu não sei nem pregar. Não fazia o rema, então? Seis meses de rema. Ah, preguei a vida toda errada. Tudo errado. Tudo errado. O que eu estava fazendo? Como é que foi esse ajuste, né? Até ministerial também, né? É... Foi fantástico, assim, para nós. Eu, começando a falar do rema, né? Para mim, a primeiro momento, eu não queria fazer rema. Eu achava que sabia. É, normal, né? Está tudo certo. Eu achava que sabia, né? Porque pregava e estudava ali, tudo, né? Ah, pode dar aula já. Ah, dá. E então... Mas daí, graças a Deus, pelas aulas demonstrativas. Aleluia. Aí, vim na aula demonstrativa. Não sei se tu vê. Vim na segunda, não na primeira. Na segunda. E sempre a gente estava passando uma turbulência, né? Alguma coisa estava acontecendo. Meu Deus! Mas é interessante que sempre são, tipo, finais de ciclos. Alguma coisa acontecendo, assim, né? Esses processos, assim. E não foi diferente. O rema, bem, né? Final de ciclo, iniciando um outro. Se abrindo um outro horizonte, assim. Coisa, né? E aí, eu vim assistir a aula demonstrativa com o pastor André Martins. Meu Deus do céu. Acho que era realidades. 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 Cara, assim, é sensacional, né? Sentar e ouvir o cara falando, assim, eu não desgrudava o olho, né? Daí, aquilo me fascinou. Porque, de fato, é diferente. Sim. É diferente, né? E a expectativa que eu tinha era, bom, eu vou ter uma aula de teologia, né? Engessada, né? E vou me mostrar conceitos de teólogos, enfim, enfim. E isso eu não quero. Cheguei ali, palavra, função. E tu senti o ambiente, é diferente. Ah, ali já foi, já era, né? Ainda dei uma relutadinha ali, mas eu sabia dentro lá o que tinha que fazer, né? Ele relutou, ele ia fazer sozinho. Daí, quando ele aceitou, ele falou, eu vou fazer sozinho. Ele falou, não vai não? Eu vou fazer junto? Eu tô junto em tudo, eu não vou estar agora? É, isso é um detalhe importante. A série sempre esteve junto. Sempre em tudo. Se eu vou, ela vai. Se eu não vou, ela não vai. Então, isso é uma característica nossa, assim. Ela tá aqui agora. E, então, nós fizemos o rema, né? E, não sei se foi no primeiro, no segundo ano, acho. No segundo ano que o Senhor começou a mostrar coisas, né? Porque, tu começa a ter contato com essa palavra, daí tu começa a ver, né? Começa a ver toda, é acender a luz, né? Ele foi batizado no rema, na aula de doutrinas básicas do Armando. Armando Senna. Porque ele resistia todos esses anos. É porque eu sou assim, né? Eu preciso estar fundamentado. Não adianta. Mas isso é bom. Eu vou procurar o fundamento dele. Eu ouço, vejo, é legal. Mas daí o Armando colocou... Logo o Armando ainda. Isso aí. O professor Armando colocou bem certinho. Rapaz. Foi o primeiro aí que já foi falando. Já foi falando, já recebeu. É, o entendimento é fantástico, né? A gente precisa disso. Entendimento da palavra. Então, foi no segundo ano ali que nós fazendo, né? Pegado o negócio. Eu me lembro que a escola era junto, né? Assim, o mesmo prédio ali. Na época era dividido os dois ambientes, assim. E no corredor ali, eu passei e olhei pra dentro da igreja. Verbo da vida. E quando eu olhei... Porque Deus fala muito comigo com imagens, né? Me dá uma imagem. Eu me vi ministrando no Verbo da Vida. Eu me vi, assim... É impressionante. É uma coisa estranha, assim. Eu olhar pro palco, assim... E eu me ver lá no palco ministrando. Só que o que eu fiz? Eu não falei nada pra ninguém. Nem pra mim ele conta, às vezes. Tô ficando doido, né? Guardei pra mim. E passa os meses, né? Muita coisa acontecendo por causa da palavra, né? A palavra vai mudando. E meu pai tava passando por um processo também bem delicado, que é uma estafa emocional muito grande, né? Por causa de tantos anos servindo naquela pegada. Enfim. E aquilo tava, sabe? Sendo o ápice. Então, ao mesmo tempo que tava acontecendo tudo isso na nossa família, com eles, nós estávamos, assim, chegando num oásis, assim, de palavra, de conhecimento de unção, sabe? Nós estávamos vindo de uma jornada, assim, e encontramos um oásis. No meio do deserto, encontrou água. E daí estávamos... Aí teve que parar, beber água. E se não, bebe correndo. Vai devagar. Daí nós estávamos nesse processo. E eu tive essa imagem, fiquei quieta, não falei nem pra ela, né? E nós seguimos, assim, os meses. E as coisas acontecendo, nós... E a gente já percebia que a gente não tava bem, né? No caso, ministerialmente, né? Com a igreja lá. E a gente tá começando a orar, então, ver o que Deus nos direcionava a fazer. Eu decidi ficar com o meu pai até o último. Deus falando, né? De algo novo na nossa vida pra aquele ano de 2017. E nós entramos numa casinha de frustração, né? Tipo, cadê o novo senhor? É, humanamente, assim, naturalmente, não fazia sentido nenhum. Não fazia sentido. Porque estava acabando, se acabando, sabe? Se acabando tudo. E se terminando e tal. E nós, olhando. Ah, isso aí, oi daí, né? Aí, um dia, eu encontro o pastor Silva no corredor. O pastor Silva só passa e fala assim... Fica calma. Vai dar tudo certo. Tá acabando já. Beleza, pô. Né? E seguimos. Aí, quando o meu pai me chama pra conversar, eu falo, ó, tô orando e eu vou conversar com o pastor Silva, tá? Na verdade, eu já tinha conversado, né? Existem duas possibilidades. Ou a gente se torna uma igreja que caminha junto com o verbo da vida, né? Se associa ao verbo da vida. Ou nós nos tornamos verbo da vida. E nesse momento, então, é que eu conto pra ele o que eu tinha visto. É, daí eu falei, então tá. Então, agora, aconteceu assim, assim, eu creio que é uma direção de Deus, então, aí. De nós nos tornarmos verbo da vida. Ou seja, então, a gente encerra e agora passa a ser verbo da vida. Quem vem com a gente, vem. Quem não vem, né? As pessoas... A gente abençoa, vai pra outra denominação. É, enfim, foi esse processo, assim, sabe? E até ficou marcante, assim, marcado pra nós, assim, como família, no mistério, o dia que nós chegamos no verbo da vida, né? E fomos recebidos. Acho que eram umas cinco, seis famílias, né? Na época. Conosco, assim. E todo aquele pessoal na frente, assim. O culto era o dia do pastor. Era a santa ceia. Aí a gente foi recebido, a igreja aplaudiu, abraçou a gente. E aí o pastor chama o meu sogro pra fazer a santa ceia. E honra ele depois com... Porque o pastor sempre recebe presente, né? No dia do pastor. Naquele dia, ele honrou o meu pai entregando o presente dele. O presente dele, que era uma cesta, né? Bonita, assim. Então, foi bem marcante pra nós, assim. E dali eu pude entender o que Deus tava fazendo. A gente vai entendendo depois, né? Deus tava nos encaminhando pra esse ambiente, pra essa visão, né? Então, nós chegamos assim no Verbo da Vida, né? Foi bem nessa... Sentamos, recebemos, passamos pelo Envolva-se, que na época era discipulado. Fizemos todo o processo. Todo o processo. Vamos sentar, nós vamos receber. Claro que na hora dá um conflito, assim, né? Quando você tá ali sentado. Venham aqui. Venham, ore... Eu não vou. Não sei se eu sou ministro. É, não sei, mas se eu sou ministro, o que que eu sou. Mas tá tudo bem. Aí tá. Daí foi passando, né? Aquele tempo. Seis meses. Não chegou. É, seis, né? Seis meses. Aí fomos pro Louvor. Eu fui pra igreja de criança. E femininas, né? Na época. Aí, no meio do ano, né? A gente já começou a participar dos casais. E aí a Rô falou assim, ó. Agora... Não, vocês estão participando do jantar. Mas no próximo ano, vocês estão efetivos aqui dentro desse ministério, né? Servindo no departamento de casais. E a gente amei. E foi se envolvendo. É que eles, ainda no Rema, nós estávamos na Igreja Batista. A gente levou eles, né? É, eles foram os ministros convidados. Isso. Pra um evento de casais que nós... Nós tínhamos feito. É, tínhamos feito lá, chamado Bem Casados. Sim. Então, eles foram os ministros, né? Daquele... Então, acredito que muito disso veio por causa disso também, né? Eles nos conhecerem lá. Claro, relacionamento. Isso. Isso aí. É por isso que eles nos encaminharam pra esse departamento de casais, né? Uhum. E bem casados, né? Que o Bem Casado, de fato, aconteceu no Verbo da Vida. É. Isso aí. E como é que foi, assim? Como é que nasceu, né? Surgiu no coração de vocês, né? Foi uma construção, né? Louvor, aí depois até a igreja de crianças e depois agora o convite pros casais. Mas como nasceu, assim, né? Agora vocês são os pastores, né? De casais aqui em Minha Verbo. Como nasceu isso no coração de vocês mesmo? Bem claro. Cara, é. Porque uma coisa é você ser auxiliar, né? E outra coisa é você estar à frente, né? E como é que foi, surgiu, assim, e agora as coisas estão na nossa responsabilidade. Como é que foi isso no coração de vocês? Sim. Nós servimos auxiliando um tempo, né? É. Eu acho que quase dois anos, né? Quase dois anos. Porque daí no ano da pandemia ali, antes de entrar a pandemia, que a gente começou a liderar, né? É o departamento. É. Mas a gente tava ali servindo e a gente queria realmente aliviar pra eles, né? O que nós podemos fazer? A gente já aconselhava casais lá, já tinha. Porque no momento que a gente teve uma crise no nosso casamento, em 2012, a gente pensou, dali pra frente a gente entendeu, nós precisamos cuidar de casais. Quando Deus falou lá no meu sonho, vocês vão cuidar pra que pessoas não caiam, eu entendi, a gente vai trabalhar com pessoas, com famílias, né? Famílias. E aí a gente veio vindo nessa, né? Vamos servir, vamos servir. Já envolvidos nessa questão dos casais, né? Sempre com casais ali, né? Nas células. Isso. Mas aqui é que veio se realmente clarear isso mais, né? Na época do Rema já estava mais claro, assim, né? A gente já tava à frente, iniciando, né? Iniciando, né? Iniciando. Iniciando o departamento lá, né? E a gente tinha feito um evento lá bem, bem estilo Verbo da Vida. Sim. Mas que era longe o lugar. Mas foi bom, foi bênção, foi bênção demais, né? Mas aqui, daí servindo, auxiliando o Silvio e Rosângela, né? O departamento, né? Que veio essa... Veio a... Ficar claro pra nós, né? E também a gente sempre comunicando com o nosso pastor, né? Sim. Sempre conversando, né? Porque a gente também, sabendo do coração deles, né? Por isso que é bem importante, sim, né? Claro. Essa comunicação, esse diálogo, porque o que o teu pastor fala, né? Te abre um horizonte, né? E eu me lembro que na época, acho que a gente só tinha... Nós, assim, a gente via um horizonte no louvor, assim. Até a gente tava trabalhando muito pra estabelecer algumas coisas. Foi bênção na época. Até a gente celebra, porque hoje, do que a gente vê hoje acontecendo, foi coisa que a gente sonhou lá atrás, né? Isso. Então, é... E aí, a gente imaginava, vamos, a gente vai ficar aqui um tempão, né? Só que não. Um tempão aqui. E daí até surgiu a ideia de assumir a liderança do louvor na época. Mas, conversando com os pastores, daí os pastores falaram, não, olha, a gente precisa... Até nessa ideia da Célia, que a Célia colocou aqui, a nossa intenção sempre foi aliviar eles. Porque nós entendemos que é isso que se faz, né? Num pastoreio auxiliar. É você vir, ombrear, onde isso é preciso, né? Nós precisamos ter essa visão, né? Isso aí. Então, foi de... Nessa pegada, nessa visão, é que esse departamento, né? Ele surge, assim, pra nós, né? E nós assumimos, de fato, daí... Ah, entendi, pastore, que tá no teu coração lá. Ah, ok! Vamos lá! Vamos lá! Iniciamos, né? E daí, durante essa trajetória, que as coisas vão tomando forma, né? Bom, vai tomando forma e você vai... Vai vindo as ideias, ok? Você vai suprir uma necessidade, ok? Tá dentro já, sim, tá? Você tem habilidade? Tem, ok? Mas a bênção, a visão pastoral sobre a nossa vida, ela destrava muita coisa, né? Foi destravar, né? Muito, muita coisa. Muito, muito, muito. E qual tem sido a visão hoje, né? Do Ministério de Casais aqui? Nossa, né? E como é que vocês estão implantando isso? Como é que tá sendo esse processo todo? Nós estamos hoje num processo, assim, de fundamento, assim. Eu gosto de deixar bem claro isso, né? Não somos, assim, um grande departamento. Nós estamos estabelecendo bases, né? Estamos estabelecendo bases e queremos fazer isso, né? Calmamente, mas que seja bem fundamentado. Porque talvez, talvez não estejamos aqui pra ver a proporção disso, né? Isso. É, mas é importante o fundamento. Escutou, né, pastor? Não estaremos, eu acho. Escutou, né? Talvez ali, olha que tem uma nota aí, hein? Olha que tem uma nota. É que, assim, né? É um planto, outro rega e outro colhe. Tá tudo certo. Tá dentro do pacote. Então, a gente sabe que a gente tá fundamentando muitas coisas e essa base vai ser sólida pra dar o suporte que é preciso pra quando tiver uma igreja muito maior, né? Porque a visão é grande. A visão é grande. A gente sabe que a visão é grande, né? Então, uma visão grande, ela precisa desse fundamento. Isso mesmo. Bem consolidado. Que é a nossa, eu acredito que é a nossa função agora, sabe? É fundamental, né? Nós já conseguimos nomear o departamento, que é uma coisa que nós queríamos, né? Queríamos, né? E ficou bem casados, né? Então, a partir disso, nós, nesse ano, implementamos algumas coisas, curso de noivos. Tem algumas datas, né? Jantar, conferência, que são coisas que vão acontecer todo ano. É um calendário já, né? Isso, calendário. A equipe, ela é uma equipe bem coesa, né? Não é grande. E a gente quer fundamentar essas pessoas, né? Porque a gente entende que o crescimento, ele vai ser, né? Vai ser um resultado, né? Isso aí. Então, essa é a nossa missão agora. Fundamentar, estabelecer as bases, deixar tudo, sabe? E a gente se alegra, né? Porque a gente teve um culto que a gente não pôde vir. Sim. A Larissa ficou com Covid. Daí a gente ficou em casa assistindo o culto. Eles mandaram um link só pra nós. Não foi, como que fala, divulgado, né? O culto. Não foi aberto a transmissão, né? Isso, a transmissão. Engraçado que assim, a gente já tinha um mês antes. Nós tivemos uma transmissão particular. Um mês antes, a gente... Canal fechado, o Verbo da Vida. A gente projetou, né? Todo mundo ali, as funções. Eu falo assim, não, nós não vamos ministrar. É vocês. Falamos pro Fábio e a Mari. A Mari, meu Deus, vou ter que me preparar, né? Aí, nós já tínhamos delegado tudo. Nós vamos servir. Na cantina, nós falamos. Nós vamos servir na cantina. Eles, vocês vão pra cantina? Vamos pra cantina. E tá, e daí? Mas nós queríamos ver eles fazendo, né? E aí, naquela semana ali, não deu. Tivemos que ficar em casa. A Larissa chorava. Eu estraguei tudo, né? Pra vocês. Não, não, tá tudo bem. Aí, eles fizeram uma videochamada no celular. Ó, tô mandando um link aí, vocês vão assistir o culto. Nossa, nós choramos. Muito bom. Assistimos o culto todo ali, feliz. De ver eles fluindo. Nossa, muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom. Foi bom. A equipe toda se movendo. Então, no ano que vem, a gente tem muita expectativa, né? De continuar esse trabalho, de aprofundar esse trabalho. A gente trabalha bastante com os aconselhamentos, né? De casais. É, isso é o... Até assim, a gente gostaria de ter... Preparar eles mais pra que eles também façam isso, né? Porque o aconselhamento de um casal não se resume em uma conversa, né? Isso. Tem que ter um acompanhamento. E aí, tem vezes que a gente não consegue dar conta. Tem vezes que tá bem intenso. Que teve vezes a gente aconselhar dois casais na mesma noite, né? E é puxado. E aí, teve vezes de semanas mais corridas. Então, a gente quer preparar eles, né? Dar a base pra eles poderem fluir nisso também. Porque isso alivia muito, né? A gente teve um treinamento de aconselhamento. Muito bom. E a gente abriu isso. Porque a gente entende também que o departamento alcança todos. É isso. A toda a igreja, né? Então, pessoas de outros departamentos tiveram esse conhecimento e vão poder auxiliar, ser um socorro bem presente. Dentro dos outros departamentos. Porque pessoas não vão chegar no departamento, não vão vir até nós, né? Sim. Então, a pessoa está ali habilitada. Vai fazer esse trabalho de uma forma excelente, né? Então, nós cremos assim. Estamos debaixo da visão do verbo da vida local, né? A visão do pastor Silva. Que tem uma visão grande. A igreja, ela é influente na cidade e vai se tornar mais ainda. Então, nós cremos que esse departamento também vai seguir nessa direção. Amém. Será influente na cidade. É, já ministramos em outras igrejas da cidade, igrejas amigas, parceiras, né? É, e nós temos o desejo de ser um suporte para quem for. Isso. E precisar de, né? Ah, o verbo da vida tem um departamento de casais que dá suporte para quem quer formar um, né? Iniciar um departamento. Isso. Quem quer formar uma liderança. Nós queremos servir dessa forma. Não só olhando para dentro de casa. Esse é o nosso dever básico, né? Mas olhando para a cidade e para as outras denominações. Nós cremos que chegará a essa proporção. Os cultos são quais dias? Às vezes tem chegando gente nova. Os cultos são... Qual é o dia dos cultos? Essa agenda desse ano foi o segundo sábado, né? Primeiro. Primeiro sábado, né? Esse ano ficou no primeiro sábado. Um mês sim, um mês não, né? É um sábado, né? É um sábado. É no sábado justamente para facilitar aí para os casais, né? Temos o jantar tradicionalmente, né? No mês de junho. Teremos a conferência agora. É verdade. No mês de outubro, né? Então vai ser algo... É uma agenda fixa, né? Sim. Uma conferência de casais em outubro de todo ano. Temos essa conferência para encerramos o ano. Bom demais. Ministrando o vídeo de casais. E para... Assim, eu preciso de aconselhamento, pastor. Como que eu faço? Nos procure. Pode mandar mensagem, né? Se a pessoa não é próxima ou não tem o nosso contato. Ou tem vergonha de chegar até nós na igreja. Manda no WhatsApp da igreja, né? É a igreja direciona. Eles direcionam para nós. Teve pessoas que chegou até nós pelo Instagram da igreja. E a pessoa responsável do Instagram direcionou até nós o telefone e tudo. Então, assim, é bem acessível. A gente está sempre disponível. Mas tenta servir e atender da melhor maneira. Bom demais. Bom demais. Isso é bom. Já indo para o final agora. Se vocês pudessem deixar uma palavra, né? Gisele e Vassélia. No início das suas chamadas, né? Quando Deus chamou ele. Qual seria? Olha, se eu fosse dizer para mim, eu de hoje para o eu de ontem, lá do início, né? Eu diria assim, ouça o Senhor, porque é ele mesmo que está falando com você. Acredite. É ele. Não é achismo seu. Se entregue mais. Por mais que eu tenha essa característica da obediência. Eu sempre tive isso muito forte dentro de mim. Mas eu demorava a acreditar que era o Senhor falando, né? Eu achava, ah, é coisa da minha cabeça. Ah, esse sonho é coisa da minha cabeça, barriga cheia. E não, e era o Senhor. Então, eu demorei para aprender isso, né? Então, eu diria, porque se eu tivesse aprendido antes muita coisa, a gente teria nos poupado. E eu diria para o Gisele, seja obediente, rápido. Seja rápido em obedecer. Amém. Apesar que eu dizia algumas coisas, mesmo sem entender, mas ele não ouvia. Tem ouvidos. O que eu diria para mim é 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Amém. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Por quê? Porque, naquela época, eu estava muito ainda apegado aos traumas, enfim, toda a situação que eu vivenciei. Falando agora bem para a questão ministerial, né? Então, eu me fechei naquela época para o ministério. No início do nosso casamento, sendo bem claro aqui. Bem início. Eu estava bem fechado para o ministério. Por quê? Por causa dos traumas, né? Por causa das situações ruins que aconteceram. Eu me fechei. Então, eu diria esse texto, né? As coisas antigas ficaram para trás, né? Bom demais, bom demais. Quais são as expectativas que vocês têm para esse novo tempo no ministério de vocês e para a igreja aqui, a nossa, né? Verbo Caxias aqui. Olha, falando do Verbo Caxias, são nove anos aí de Verbo Caxias, né? Maravilhoso esse tempo aí. Olhando para esse tempo que a igreja já viveu aqui, né? Esses nove anos, a expectativa para esse novo tempo é, assim, de um tempo de muito crescimento, né? Mas todo crescimento, ele exige, né? Assim como nós, né? Como ser humano que tem as estações, você vai crescendo, né? Lá em casa é assim, a experiência é real. A dor do crescimento. Olha para a filha e ela crescendo, né? E resistindo à mudança da estação, não quer assumir responsabilidade. Então, o crescimento tem isso, gente. Vai exigir das pessoas envolvidas nessa visão que cresçam, né? Então, é o meu desejo, assim, realmente, de ver esse tempo que eu sei que está acontecendo, né? Isso. Já está acontecendo. Mas eu olho com essa seriedade, com esse temor também. Porque é muito bom olhar, né? A proporção, tomando proporção, número, né? Influência, enfim. Mas é muito sério. Sim. Isso me traz um temor. Me traz um temor como ministro, como alguém que tem uma responsabilidade junto, sabe? E junto. É assim que nós vemos, né? Nós trazemos isso para nós com um temor. Porque o crescimento exige isso, né? Exige uma maturidade, exige também que nós cresçamos, né? Para suportar isso, né? Agora, não de suportar, assim, de peso, né? De suporte de estrutura. De dar o suporte, né? Isso. Então, é assim que nós vemos, né? Ministerialmente, para nós, nós estamos num tempo, assim, né? De visualizar coisas maiores. Estamos passando por esse momento, assim, de transição, de ajustes. O Senhor está nos ampliando. Para ver mais longe, né? Então, nós estamos como família, né? Estamos nesse processo. Estamos em oração, por projetos, por... Nós estamos dentro da visão. A visão é iluminar a cegra gaúcha com a palavra da fé. E essa palavra precisa ir. Correr. Correr. Precisa correr, né? Então, quem é que vai? Os ministros, né? Então, aquele que estiver com o coração, estiver dentro disso, vai fazer parte dessa história, né? Nós temos a oportunidade de fazermos parte. Isso é precioso. Então, a gente tem zelo, tem temor por isso. E a gente crê que uma hora vai, né? O filho cresce e vai, enfim, às vezes, é isso. Esse é o nosso coração. Isso. Em relação à visão. Dentro da nossa obediência, do nosso entendimento. Bom demais. Estamos aqui para servir em tudo. Estamos crescendo, estamos sendo treinados. Isso. Estamos no processo ainda. Isso. Como todos nós. Prendendo aí. Bom demais. Mas, para finalizar, deixe uma palavra pastoral para esse povo maravilhoso. Amém. Família da fé. Amém. Olha, eu vou, dentro disso que a gente já está falando aqui, né? Eu quero deixar aqui um texto que é muito, assim, importante para esse tempo, né? Que é Josué, né? Josué 1, 9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore. Não desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, esse é um texto, acho que, bem propício para essa estação, né? Né? Nós, olhando aqui da ótica de ministros, né? Olhando para o espelho. Nós precisamos dizer a nós mesmos, né? E eu aproveito a dizer a todos, né? Que estão nos ouvindo e vendo. Nós precisamos ser fortes e corajosos para esse tempo, né? Não temer. Não ter medo, né? Temor, sim. Temor a Deus. Temor a palavra, né? Sim. Mas não ter medo da situação, da circunstância, do que que o mundo, né? Como que o mundo está se configurando agora. Enfim. Mas nós precisamos nos levantar corajosamente, pegar essa palavra, porque ela é preciosa. Amém. Né? Nos posicionarmos naquilo que Deus nos chamou, nos comissionou. Ele colocou, confiou coisas a nós, né? A cada um de nós foi confiado coisas. Nós vamos prestar conta disso. Uhum. Então, é muito importante olhar para esse texto nessa, né? Com essa perspectiva. Precisamos ser fortes, corajosos, nos levantar e fazer aquilo que fomos chamados para fazer. Amém. É isso aí. Amém. Prosseguir, né? Seguir, prosseguir em conhecer o Senhor. Esse é o chamado, né? Nós precisamos correr em frente e não deixar das nossas bases de fé. Tem que estar bem fundamentada e bem firme. Sempre, sempre, sempre. Porque a gente vê muitos que param, que desistem e nós não somos desses que retrocedem. Nós vamos até o fim. Amém. Amém. Foi muito bom. Inspirador. Muito bom. Essa conversa foi muito bom mesmo. Obrigada. Com certeza que os irmãos ali, né? A galera. A galera. Os irmãos ali, né? Foram muito abençoados. Amém. Amém. Esse primeiro encontro, assim, mais pessoal, né? A gente vai fazer outros aí bem focados na família, né? Bom. Bom demais. Mandar perguntas e tal, né? Pra gente responder aqui. Legal. Muito bom. Obrigado por ter aceitado o convite. Foi bom demais. Foi bom demais. Muito demais. A gente sempre deixa, né? Indicação de livros, né? E eu tenho esses dois livros, né? O Homem do Reino, né? Esse que temos aqui na biblioteca. Livro poderoso pra você, homem. Jesus amado, você vai ser... Vai sair novo. Vai sair novo. Novinho. Novinho em folha. E temos também, né? E temos também, né? Que é do mesmo autor, o Tony Evans, né? É um doutor, né? Um mestre na palavra, né? Que ele fez com a esposa, né? Que é a mulher do reino. Também. Livro maravilhoso. Nós não temos aqui, mas eles também fazem, né? O casamento do reino. Filhos do reino. Então, são indicações preciosas pra mim e pra você crescermos, né? Nessa área. Deus abençoe você. Obrigado por estar aqui acompanhando com a gente. Então, se você gostou, clica ali, manda, envia pra mais pessoas. Compartilha esse vídeo, né? Deixa também o teu joinha ali, que vai estar alimentando o nosso canal também. Pra que essa palavra da fé alcance muito mais pessoas. Muito bom estar com você. Deus abençoe a tua vida. Até mais, até o próximo podcast. Abraço, valeu!